Olá! Há pouco mais de uma semana das eleições, o resumo das sessões plenárias do TRE Bahia destacará o debate ocorrido no Tribunal acerca de uma questão recorrente nesta reta final de campanha, a veiculação no horário eleitoral gratuito de denúncias publicadas em matérias da imprensa. Nesta semana, a corte tomou uma decisão muito importante. Ela concedeu liminar no sentido de proibir a coligação Unidos por uma Bahia Melhor de veicular dois trechos de sua propaganda, na qual acusa adversários de participarem de um suposto esquema de desvio de dinheiro público da ONG Instituto Brasil. A notícia foi publicada inicialmente em um periódico nacional e retransmitida pela coligação no horário eleitoral gratuito. A corte debateu a questão e entendeu que a peça levada ao ar faz imputação de prática criminosa sem as devidas provas. Por isso, ordenou a retirada dos trechos que fazem menção à denúncia publicada na matéria jornalística. Outro caso discutido pelo tribunal foi suscitado pela coligação Mais Mudanças, Novas Conquistas. Ela recorreu à corte contra a veiculação pela coligação adversária de matéria jornalística com denúncias de corrupção na Petrobras. Os juízes, no entanto, entenderam que não há nada de irregular na propaganda. Eles destacaram que o conteúdo da matéria jornalística relata fatos que são públicos e notórios. E ainda que seu tom seja crítico e até mesmo ácido, não há razão para a proibição de sua veiculação ao horário eleitoral. Com essas decisões, a corte tem procurado traçar um limite entre a crítica legítima às normas eleitorais e a zona proibida pela lei. Com a proximidade do dia de votação e o consequente acirramento do debate político, o tribunal está atento a desvios e excessos cometidos pelas coligações de seus candidatos. Estes foram os destaques de mais um resumo semanal das sessões plenárias do TRE Bahia. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho